Fala galera, eu sou Alexandre Borges e esse é mais um vídeo do canal Agora Fala High Tech, o seu canal de tecnologia no YouTube. E como prometido no vídeo de hoje, DJI Osmo Mobile 2, o gimbal fantástico para você utilizar para fazer as gravações com o celular, com a câmera totalmente estabilizada. Mas antes de começar, já deixa aquele seu joinha e não se esqueça de se inscrever no canal. E para quem gosta de carro, eu vou deixar o link do meu outro canal aqui em cima para vocês estarem acompanhando. Mas vamos lá, o que seria esse aparelho? Alguns chamam eles de gimbal, outros chamam de gimbal, alguns apenas de estabilizador de celular. O que ele faz afinal? Se você quer uma gravação digamos mais profissional, sem ter aqueles vídeos tremidos quando você segura o celular assim com a mão, Se você trabalha com filmagem, esse carinha aqui pode ser a solução dos seus problemas, hein? Eu já tirei ele da caixa, não é um unboxing que eu vou estar fazendo aqui, então eu vou mostrar o aparelho para vocês já com o celular, hein? Então ele está aqui, já coloquei ele aqui no gimbal, mais conhecido como Osmo Mobile 2. Ele está torto aqui, ó, mas como que funciona? Ele tem duas rodinhas aqui, ó, tem essa daqui de cima, né? E uma outra aqui embaixo, que você vai estar configurando elas, né? Você solta elas para deixar o celular nesta posição, ó. Ele tem que ficar reto assim para depois você ligar o gimbal e conectar com o aplicativo, com o software que vai estar instalado no seu celular. Eu vou mostrar mais a fundo para vocês, mas antes disso, vamos fazer o seguinte? Se inscreve aí no canal, não esqueça de clicar em curtir no final do vídeo, e eu vou passar agora um vídeo para vocês que eu fiz hoje no parque, algumas gravações aí de como ele funciona, esse carinha. Então acompanha o vídeo aí, depois eu vou mostrar algumas configurações dele para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Estou filmando com ele agora, estou usando a câmera do S9 Plus, a câmera frontal dele. Então está aí, ó, posso movimentar para cá, para lá, eu posso dar uma corrida, ó. Vê que ele é bem estável. Esse daqui é o modo Active Tracking, se você marca o objeto que você quer que ele siga, né? Conforme você faz os movimentos, ele vai estar seguindo aquele objeto que você marcou. Então eu marquei meu rosto, ó, então se eu vier para cá agora no caso, ó, ele vai estar seguindo. Se eu vier para o outro lado, ele também vai estar seguindo normalmente. Então está aí, ó, Active Tracking, modo perseguidor aí do DJI Osmo Mobile 2. Então é bem legal esse modo aí que você consegue fazer a gravação sozinho, né? Você não precisa nem de um câmera lá para estar segurando para você o equipamento. Está aí, isso aqui é a gravação com o DJI Osmo Mobile 2. Então pode ver que ele é bem estável, ó, você pode balançar legal ele, ó. Ele mantém uma estabilização muito boa. Então eu estou com o braço esticado aqui, ó. Posso me movimentar. Você vê que ele vai bem lentamente, ele consegue fixar muito bem aí o ângulo de filmagem dele. Então eu posso até pular, ó. Está parecendo um bobo pulando aqui no parque, mas está aí, ó. Não esquece aí de clicar em curtir, hein? E é isso aí, pessoal. Vocês viram aí no parque, né, a gravação que eu fiz. Agora eu vou mostrar para vocês em detalhes um pouquinho mais sobre eles. Mostrar esses botõezinhos que ele tem aqui, o que que ele pode fazer com cada um deles aí. Então vamos colocar a câmera mais próxima agora. Vamos ver na mesa aí o que que ele faz. Bom, pessoal, é isso aí. Mostrar um pouquinho para vocês de como funciona esse gimbal, né? Então está aqui, ó. Esse daqui é o Osmo Mobile 2. O que que ele tem aqui de interessante mostrar para vocês? Aqui nós temos o analógico dele. Tá, então aqui a gente vai estar controlando ele para um lado ou para o outro. Aqui nós temos o botão de liga e desliga dele. Então aqui nós vamos estar segurando ele para ligar e segurando para desligar. Com ele desligado, se eu apertar uma vez e soltar, ó. Ele vai me trazer aqui as informações de bateria. Quanto eu tenho de carga nele ainda. Se eu preciso carregar ou não. Aqui o botão de gravar, né? Aqui no lado, essa parte aqui, seria o zoom dele. Tá? Então vocês podem ver aqui, ó. É o zoom dele. Nós temos essa entrada aqui que é o quê? Onde você vai rosquear ele em algum tripé. Caso você queira fixar ele em um tripé, você vai estar rosqueando ele por aqui. Aí o que mais nós temos no gimbal, tá? Aqui eu já estou com o celular já fixado nele. O celular já está praticamente já alinhado aí nele, né? Nós temos essa bolinha aqui, ó. Que é para você regular essa posição dele, ó. Tá? Então você tem como colocar isso daqui mais para baixo, mais para cima. Para ele ficar nessa posição assim, ó. Aqui no outro lado nós temos essa outra. Tá? Como vocês podem ver. Essa outra aqui você vai colocar essa parte. Tanto mais para cá ou para cá. Aí você vai alinhar essa posição dele, ó. E aí ele vai ter que ficar dessa posição, ó. Ele tem que ficar completamente reto antes de você ligar o gimbal. Não é legal você ligar o gimbal sem o celular estar fixado nele. Porque você pode danificar o estabilizador dele. Porque ele vai... Ele tem três motores aqui de estabilização. Que seriam... É esse daqui, né? Que fica aqui embaixo na base dele. Aí ele tem esse outro aqui. E esse terceiro aqui, ó. Então são três motores de estabilização dele. Eu vou ligar ele agora para vocês verem, ó. Então como funciona, ó. Segurei o botão aqui. Ele já liga, ó. Tá ligado. Mostrando já o quanto tem de bateria. Vou desbloquear o celular. E abrir o aplicativo da DJI. É uma coisa bem simples, tá? Ele já tá sincronizado aqui com esse aplicativo. Então tá vendo? Ele já abre direto nessa tela. E aqui, ó. Ele já automaticamente já conecta. Aí vai te dar algumas informações aí de bem-vindo e tal. Eu vou clicar em Exit. E tô aí na tela. Aqui, esse já é o aplicativo de gravação. O que ele me traz nesse aplicativo? Se eu clicar aqui, ó. Ele vai trazer... Modo automático. Né? Ele traz o modo automático. Deixa eu voltar aqui. Aí ele tem os timelapse, né? Os tipos de timelapse. Então isso tudo pra gravação, tá? Aí se eu apertar aqui, ó. Aí é o modo foto. Aí ele me traz todas as opções de fotos que eu posso estar fazendo com ele. Lembrando que dependendo do modelo do celular que eu estiver utilizando, ele vai me trazer mais opções. No caso aqui, pra gravação, ele só tá me trazendo essas opções. Se eu estivesse aqui utilizando, ao invés desse Motorola ou algum iPhone, ele teria uma opção aqui de câmera lenta também. Ou algum outro aparelho aí que aceitasse a gravação em câmera lenta. Mas, como ele não tem, ele só me traz essas opções. Aí eu tenho aqui a opção de mudar a câmera. E aqui pra ver os vídeos já gravados, né? Essa bolinha aqui, ó. Se eu apertar ela e marcar aqui na tela algum ponto, o que que vai acontecer? Na hora que eu for gravar, ele vai seguir aquele objeto que eu marquei. Então, por exemplo, se eu pegar agora essa caixa, ó. E colocar essa caixa pro lado, ó. Tá vendo? Ele vai seguindo essa caixa. Assim como vocês viram aí no vídeo que eu fiz no parque. Se eu quiser tirar essa função, eu venho aqui. Tirei a função. Pronto, ele já voltou ao normal. Aí o que que nós temos? Nós temos algumas outras funções aqui, né? Que seriam basicamente algumas configurações que você pode estar mudando nele, né? Então, você tem várias opções aí. O legal é que quando você colocar o gimbal já tiver aqui configurado, posicionado o celular, antes de você começar a gravar, você vem fazer uma autocalibragem nele. Então, como que funciona essa autocalibragem? Você vem aqui na ferramenta. Gimbal. Aí ele tem aqui, autocalibration. Você dá um start e confirma. Ele vai fazer isso daqui, ó. Automaticamente, ó lá. Ele começa sozinho a fazer uma calibragem no aparelho. É uma coisa que ela é rapidinha, tá? Vou até deixar aí rodando pra vocês verem. Mas fica segurando o gimbal numa posição reta. Se possível, apoia ele numa mesa ou coloca ele num tripé. Pra ele alinhar legalzinho aí, antes de você começar a gravar. Então, vamos lá. Então, tá aí, ó. Tá terminando de fazer o alinhamento dele. Terminou o alinhamento. Provavelmente a tela vai estar bloqueada. Olha lá. Calibração com sucesso. Você dá o OK. Sai. Pronto. Você pode gravar. Como eu posso gravar? Eu posso vir aqui e apertar aqui no aplicativo ou aqui no botão. Então, ó. Pra vocês terem uma ideia. Apertei aqui gravar. Ele já mudou aqui. Tá gravando. Agora eu posso movimentar ele, ó. Tá vendo? Ele é bem estável. Apertar aqui pra parar. Tô gravando aqui. Ah, quero voltar no modo principal dele. A tela, quero voltar na posição normal. Aperto duas vezes esse daqui e ele volta. Quer ver, ó. Olha lá. Voltou. Aí aqui eu vou pra baixo. Aqui eu vou pra cima. Aqui eu dou o zoom na lateral, como eu falei pra vocês, né? Eu posso dar o zoom aqui, ó. Tá aí. Essa é basicamente algumas funções, assim, mais simples do aparelho. Bom, pessoal. Vocês viram alguns vídeos aí que eu fiz. Viram os botões de funcionamento dele. Agora tem um detalhe que é uma dica aqui que eu vou dar pra vocês. Não carrega ele utilizando carregador de celular. Por quê? Principalmente se o carregador for turbo, tá? Vai queimar o carregador dele, o USB dele aqui, tá? E se queimar? É, se queimar, esquece, viu? Porque a assistência técnica aqui da DJI no Brasil é bem complicado, tá? Tem uma assistência técnica, me parece que é autorizada ali em Jaguariúna. Eu entrei em contato com eles. Então, pelo site da DJI, eles indicaram eles, né? Mas só que a última vez que eu entrei em contato, eles cobram pra fazer o orçamento. Infelizmente, você tem que mandar o aparelho pra lá, você tem todo o custo disso daí. Fica no interior de São Paulo. Então, eu achei que não compensava. Achei uma outra assistência técnica aqui em São Paulo, na região da Santa Ifigênia. Não é autorizada, mas eles atendem muitos clientes, assim, tanto pra drone como pra gimbal. Atendem também os aparelhos da Xeon também, aquele Smooth 4. E, ó, eu posso te falar. Não é só o DJI que tem problema com isso, não. Porque conversando com eles, eles me passaram também que o Xeon, o Smooth 4, também é a mesma coisa. Vai carregar USB do computador. Se colocar pra carregar com um carregador de celular, vai danificar a porta de carregamento dele. E essa portinha aqui, ó, não é barato arrumar. Dependendo do que ela queimar, compensa mais você comprar um novo aparelho do que você mandar arrumar. Principalmente pela demora de peça e o preço da peça na hora que chega, né? Então, sempre toma cuidado aonde você vai comprar o seu gimbal. E na hora de carregar ele, principalmente. Mas, apesar de todos esses problemas citados aqui no vídeo, eu recomendo o aparelho sim. Ele é muito bom. Você faz ótimas gravações com ele. Eu utilizo ele bastante, tá? Até mesmo no meu outro canal. Tem vezes que eu não tenho alguém pra estar filmando pra mim. Eu coloco ele ali num tripé. Marco ali a opção do Active Tracking. E eu consigo sozinho fazer a gravação, mostrar o carro que eu tô gravando. Ou até outras coisas. Eu consigo fazer a gravação sozinho com ele. Assim como vocês viram aí no vídeo, ele segue certinho a pessoa, né? O objeto que você marca. Então, é bem interessante. Eu recomendo ele sim, tá? Mas, então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal Agora Fala High Tech. O seu canal de tecnologia no YouTube. Não deixa de dar aquele seu joinha. Compartilhar nossos vídeos. Se inscreve aí no canal. E no próximo vídeo, eu vou estar falando desse carinha aqui, ó. O ICD-PX470 da Sony. Esse gravador fantástico aqui. Vai te ajudar a melhorar o áudio das suas gravações. Então, acompanha o canal. Não se esqueça, hein? Se inscreve no canal. E clica aí no joinha. Eu sou Alexandre Borges. E valeu. Até a próxima.